Mudar de assunto, olha só me dá imagens aí ó, a carreta que atingiu o carro do DJ Girauai, atingiu mais outros e vazou na Braqueara lá ó, ó, lá em plena avenida perimetral ó, estragou o carro inteirinho de fora a fora, como a gente fala aqui, me dá imagem dela pegando o palho aí também, olha só, se você é o motorista desse palho e desse carro aí ó, desses carros aí que foram atingidos, pode entrar em contato com a gente também, eu tô com o Gabriel Almeida ao vivo, cadê o Girauai, Gabriel? Quero saber dessa história aí. Tá aqui Branquinho, tá do nosso lado aqui viu, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta, olha só o carro, a situação que ficou, a roda também foi atingida e olha essa parte aqui, olha esse paralama, como é que ficou, completamente destruída essa parte aqui de baixo e além disso também Branquinho, olha a porta traseira do lado do motorista e era aqui, olha, nesse local que ele estava no momento em que tudo aconteceu e foi surpreendido por toda essa situação. A gente vai conversar ao vivo aqui com o DJ Girauai, tá aqui pra falar com a gente sobre essa situação, vem pra cá. Quando isso aconteceu, era por volta ali de três horas da tarde, desanimação total né, você chegou a buzinar, mas ele não parou, boa noite pra você. Ô Johnny, boa noite, moço, eu tomei um susto cara, abriu o semáforo, desci, começou, pababababá, jogou meu carro pro canto, buzinei, 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 caminhão não parou, continuou, empurrou o palio, começou a empurrar os carros, empurrou o palio cinco metros, eu falei moço, por quê? Eu não entendi e veio esse prejuízo aí no meu carro aí ó, tentei entrar em contato com o pessoal, falou que não vai pagar o carro, Pode correr atrás do negócio Falei, como assim, uai? Vocês estão errados e vai deixar nós de jeito, prejuízo E fora o pessoal do palio Que você pode ver quem jogou o carro do outro lado Só para o pessoal de casa entender Você estava lá parado, o sinal fechado De repente, ele Quando o sinal abre, ele avança E vem atingindo o seu carro, foi isso que aconteceu? Foi isso mesmo que aconteceu Abriu o semáforo, já estava seguindo Onde estava fazendo um asfalto novo lá em frente O posto Gato Preto lá Descendo o asfalto Passou o caminhão A giripoca piou no meu carro todo dia Prejuízo, o cara deixou no meu carro E não vai pagar Além do seu carro, outros foram atingidos A gente vê na imagem ali, pelo menos três carros Contando com o seu Um palio e um carro da frente Que foi jogado para o canto É isso aí Agora tem um detalhe, viu Branquinho Quando Essa situação toda aconteceu Ele tirou do bolso ali O telefone celular e registrou tudo Inclusive as imagens que o pessoal está vendo de casa Foi você que registrou Você conseguiu ali Pegar o número de telefone Da empresa Na qual esse caminhão está fechado O que eles falaram para você? Ah, ele falou que não vai pagar não Pode processar Não vai pagar Dizendo que eles estão certos Eu falei, como que os senhores estão certos Fazendo o que fez com o carro Empurrando um carro cinco metros Na caçada Família É um perigo Graças a Deus Foi bem material, né? Eu estou bem O pessoal do pai também está bem Mas é um susto, né? É um susto Não é esperado isso acontecer, né? O motociclista, por exemplo Poderia ter sido uma história diferente Pensa um motociclista Chegaram a debochar Não quiseram nem ali perguntar O que aconteceu Nada Não, não quis nem saber Não preocupou Ficou nisso aí Como é que fica agora, hein? Olha só Está aqui a roda estragada O paralama A porta traseira Um prejuízo que você estima Em cerca de 25 mil reais É Os 25 mil prejuízos do carro Porque é uma pintura diferente É uma roda que a gente pediu Demorou a chegar Então, acho que é um descaso isso aí, né? Tem que ter uma atenção Olha só Vamos mostrar para o pessoal aqui Olha Essa é uma pintura Inclusive parece que tem um brilho diferente nela aqui É uma pintura específica para esse carro Não é uma tinta comum, né? Não, não É só uma pintura fluorescente Inclusive ela tem a cena do escuro, né? Se der eu botar uma luzinha Ela acende aí Mas agora Não acende mais não, moço Olha, não foi aqui onde Esse acidente Essa situação Melhor dizendo Vou nem dizer que foi um acidente, né? Que aconteceu Mas é aqui que o carro vai ser consertado Você ainda não tem uma previsão Mas o prejuízo aí de 20, 25 mil reais Como é que fica a partir de agora? Não é nem pelo dinheiro, né? Mas pelo desânimo mesmo, né? É porque é um carro que a gente lutou Trabalhou Para conquistar Tudo mais Aí a gente vê A gente fica triste, né? Fica triste, né? Branquinho tá chamando a gente Pois não, Branquinho Não, é triste demais Como é que pode ter uma pessoa Tá te escutando agora Faz uma coisa dessa aí É uma tristeza mesmo Gente, a gente tem que ter humbridade A gente tem que ter respeito Deu prejuízo? Paga Cria vergonha Pelo amor de Deus O Jiraya sabe quem que é o pessoal do carro Também que teve prejuízo Que tava na frente? Ô, Branquinho Boa noite Eu não tive o contato, não Não, mas chamar, né? Que a gente Ajudar também, né? Pra não ficar no prejuízo também, né? Porque foi feio Na hora você não conseguiu pegar o telefone Ou coisa assim Contato dessas pessoas, não? Não, na hora eu tomei um susto, né? Tomei um susto Porque o carro balançou tudo, né? Já encostei no canto Respirei Fiquei calmo Porque, bom, a gente fica Sem o que dizer O que fazer, né? Minha reação mesmo Foi pegar o celular Gravar a placa Porque o cara saiu correndo Com o caminhão E fez o que fez Vamos explicar então direitinho Você tava parado aqui na via O sinal fechado Quando o sinal abre Ele avança E acaba atingindo o carro Foi isso? Exatamente assim que aconteceu? No ente O semáforo abriu Tava seguindo com o carro Ele já começou a me fechar E bateu no meu carro Buzinei, buzinei, buzinei Não parou Continuou indo Jogou o palho pro canto E foi indo E foi indo Tá certo, Branquinho Olha, o prejuízo aí Como eu disse inicialmente Cerca de 25 mil reais Mas só vai saber exatamente Lá na sexta-feira Porque amanhã é feriado A empresa aqui não tá funcionando Pra poder passar de fato O orçamento de quanto Vai ficar isso aqui, viu? Volto com você Obrigado, Gabriel Obrigado, Giray E o pessoal que também Teve o prejuízo Pode entrar em contato E bora ajudar, né? E você que causou isso aí Pelo amor de Deus Vamos pagar Vamos pagar Deu prejuízo pros outros Muda de assunto, por favor Valeu, Gabriel Muito obrigado Obrigado